Eu vim do sky Com toda a cli Chama sua polícia pra cuidar de noni Só quero trabalhar, quer vazar com motim Ela bem maluca, quer surfar na wave Vou com a minha cli, toda quebrada Quero fazer money com a minha tropa e gastar Pera foi de tudo pra tentar superar Tropa sempre fecha, o nigga tá congelado A viver a vida louca A rolar com toda a tropa numa broca Sempre bailando no meu campo, dança e walk A bitch só quer toda fame lá no body Quando vê uma gang, elas todas ficam loucas Só quer money, só quer drip lá no body Desta numa, vou mandar vir um bugar Ao ponto do Denis, esquecer os Ferraris E eu tô a comandar com a minha tropa na party Paga na bi Tenho que chupar dick se quiser me sentir Sounders e valores pra poder me mentir Movimento 6 mil dólares pra basear numa trip Ei, arari vim do Kilosaco, a tua vi Minha nova dama só quer se iludir Dedo do meu pra quem tá me seguir Toda minha força provém dos meus wish Confirmo presença mas não sei se venho Caso acabar com o tempo que eu não tenho Se eu tô no topo isso é fruto de empenho Tô com todas por cima no nome dos Daniel Sou dono da loja que venda bebida Eu tô mais longe do amor da minha vida Décima classe quer ser bem do nigga O meu objetivo é fuder com a tua vida Tinha uma shori que me viu com o chão e num terço Depois vem rezar pro levy Perguntou se eu sou manta vai no story Me vai matar de Billie Jean Billie sabe em sua ocasião um espanto Noi batame em todo canto Quer cantar conforme eu canto Quer cantar conforme eu canto E eu miro o fingo, eu sou tua lida E eu sou tua mostra pra quem tá reir a minha gang Minha gang só tá lida, eu sou tua base Não dá pra reir a minha fã Minha mulher ainda aumentou, mais um flow que eu te dou E ela tá chorando o chão E ela tá chorando o chão E ela tá solando o chão Trippi na minha vibe, tiro tipo vou morrer Mano eu tô no sky E eu cheguei aqui a correr Perguntam como Eu vim do sky, com toda a cli Chamamos a polícia pra cuidar de Noni Qualquer outra bala quer bazar com o Rodin Ela é a mesma luca que eu surfar na Wave Ou com a minha cli, toda quebrada Quero fazer money com a minha tropa e gastar Era feito tudo pra tentar superar Tropa sempre fecha o nigga até congelar A mulher da vida é louca Arrular com toda a tropa numa broca Sempre valendo o meu campo desse walker A bitch só quer toda a fama no body Quando vamo gang elas todas ficam loucas Só quer money, só quer jubilar no body Diz tanto vamo andar vira um bugar Ao ponto de não esquecer os Ferraris E eu toco mandar com a minha tropa na pere Paga na B Tenho que chupar de que se quiser me sentir São duas e valores pra poder me mentir Movimento 100 mil dólares que é bazar numa trip Ei! Arari vindo que lusaca a tua vida Já pensou que somos fanto No hay batamento a tu canto Que canta conformo canto Música увид Stellar ые Tchau 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 Tchau